Olá, meu nome é Nayar, sou graduada em Física pela Universidade Estadual de Ceará, no campus da FECLIMI Guadu. Participo do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física na URCA. Estamos participando da terceira jornada de Física na cidade de Sobral, organizada pelo professor Nunes, no IFCE. E dentro da jornada a gente teve diversas palestras que foram fundamentais para a nossa aprendizagem de astronomia, principalmente na história da comprovação da teoria da compatibilidade geral na cidade de Sobral, que foi primordial para que esse evento acontecesse, para que essa teoria fosse reconhecida. E a gente veio aqui para agradecer a organização do evento por ter nos acolhido, por ter nos abrigado. E já chamar todos que estão assistindo para o próximo evento que vai ser em Fortaleza, organizado também pela comissão organizadora do IFCE. E estamos aqui para mostrar que é importante estarmos nesses eventos, aprendermos cada vez mais sobre física, sobre a história da física, que muitas vezes não serve repassada em sala de aula. E é extremamente importante estarmos todos juntos nesse momento que a educação pede socorro.